Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Confira a agenda desse final de semana em Tapes. Nesta sexta-feira, chama no contatinho e vem pra sexta VIP da Planet Dance. Damas liberadas até a 1 hora e eles 15 reais até a 1 hora. No comando, Sandrinho DJ, DJ Kevin, DJ Léo e DJ Gui. Vem pra Planet Dance. E no sábado, no sindicato, tem mais um bailão. Venha curtir a noite de muita festa na casa mais popular da região. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho